Não se destine a apreciar a matéria constante. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência publicada no Diário Legislativo. O FIS da Secretária de Saúde, prestando informações relativas ao requerimento 974-1852-2810, 4.852-6.806, 6.734, 6.736, 6.740. O FIS da FEMIG, prestando informações relativas ao requerimento número 2.208-2.533. O FIS do Hospital Municipal de Lomberes, prestando informações relativas ao requerimento número 5788. O FIS do Ministério da Saúde, prestando informações relativas ao requerimento número 6.735. O FIS da Secretaria de Estado e Governo, prestando informações ao requerimento 7.416. É meio do senhor João Teixeira, informando que o Ipseng está próximo do seu fim. É meio do senhor Vandir Gomes, informando que não consegue marcar consulta no Ipseng para nenhuma especialidade. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições. As quais foram designadas como relatores. Projeto de Lei nº 1.765, no segundo turno, em 1.378. Relator, deputado Arsantiago. Projeto de Lei nº 1.75, relator, deputado Lucas Lasmar. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão, votação e pareceres sobre proposições sujeito a apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 735, que institui o dia estadual da conscientização sobre a síndrome de Ehlers-Danlos e os transtornos do espectro de hipermobilidade TEH. Deputada Ana Paula Siqueira, relator, deputado Lucas Lasmar. Na sua falta, avoco a relatoria. Projeto de Lei nº 735, de autoria de Ana Paula Siqueira, que institui o dia estadual de conscientização sobre a síndrome de Ehlers-Danlos e os transtornos de espectro de hipermobilidade. Então, de maneira que, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei da deputada Ana Paula, nº 735, em turno único, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, os deputados que não queiram discutir permaneçam como se encontram. e, em votação, os deputados, como voto o deputado Gil Pereira? Sim. A deputada Macaé? Sim. Eu também sim. A aprovado. Projeto de Lei nº 1.378 dispõe sobre a vacinação domiciliar das pessoas com autismo no Estado, da deputada Maria Clara Marra, relator Arlen Santiago. Projeto nº 1.378, da deputada Maria Clara Marra, Marra, que prevê que as pessoas que têm autismo que possam receber a vacinação em casa. Ele foi aprovado na forma do substitutivo nº 1, que vem agora à proposição dessa comissão, e, conforme determina o paráoclo primeiro do artigo 189, de emissão interna, segue anexa à redação do vencido, que é parte desse parecer. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto nº 1.378, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. A redação do vencido se encontra à disposição dos deputados. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputado Gil Pereira? Sim. Deputado Macaé? Sim. Deputado Arlen? Sim. Aprovado. Projeto de lei nº 75, 2019, cria o cadastro da obesidade infantil juvenil nas escolas de ensino fundamental e de ensino médio no Estado. Deputado Charles Santos, relator, deputado Lucas Lasmar, como na sua ausência, avoco a relatoria. Projeto de lei nº 75, do deputado Charles Santos, que a proposição foi distribuída às comissões de Constituição, Justiça, Saúde, Educação, Ciência e Tecnologia. A proposição foi concluída pela juridicidade no substitutivo nº 1 que apresentou. Vem agora a essa comissão. Diante do exposto, a comissão, então, a relatoria, pela aprovação do projeto de lei nº 75, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputado Gil Pereira? Voto sim. Deputado Macaé? Sim. Deputado Arlen, voto sim. Aprovado. Projeto de lei nº 1779, de 2023, do deputado Lucas Lasmar. Instituir a obrigatoriedade e notificação à Secretaria Estadual de Saúde de ocorrências de anafilaxia ou choque anafilático. De autoria do Lucas Lasmar, a proposição visa instituir a obrigatoriedade e notificação à Secretaria. A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e Saúde. A Constituição e Justiça aprovou, preliminarmente, na forma do substitutivo, o nº 1. Aí a matéria vem a esta... comissão, e aí a conclusão é que, diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei do deputado Lucas Lasmar, nº 1779, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, a seguir apresentado. Substitutivo nº 2. A Assembleia Legislativa decreta, artigo 1º, artigo 28 da Lei nº 13.317, 24, passa a vigorar, acrescendo o seguinte, inciso 7º, artigo 28, 7º, anafilaxia ou choque anafilático de acordo com as normas da Secretaria de Estado da Saúde. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Em discussão? Não havendo quem queira discutir. Em votação, deputado Gil Pereira? Voto sim. Deputado Amacaer? Sim. Deputado Arlen, voto sim. Aprovado o projeto do deputado Lucas Lasmar. Segunda fase. Discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Não precisa de ler o parecer? Já foi publicado. Ah, está. Já foi publicado. Projeto de lei... Projeto de lei 2276, do deputado Oscar Teixeira, relator, deputado Arlen Santiago, declaro de utilidade do Instituto Internacional de Combate a Doenças Emocionais, com sede do município Montes Claros. Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Ah, está. O relator opina pela aprovação do projeto na forma do original. Em discussão? Em votação? Os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Nominal também? Deputado Gil Pereira? Voto sim. Deputado Amacaer? Voto sim. Deputado Arlen, voto sim. Aprovado. Requerimento 6033, da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, que pede que seja encaminhado ao SAMU do Cisnorte de Tioflotone, pedido de providência para a realização de concurso público para provisão de pessoal para o serviço de atendimento móvel de urgência SAMU, convido-se a atender adequadamente a população da área de atuação desse consórcio. Em discussão, o projeto? Não há venda, quem queira discutir. Em votação, deputado Gil? Voto sim. Deputado Amacaer? Voto sim. Deputado Arlen, voto sim. Também aprovado. Requerimento 6073, que requer que seja encaminhado a SESI, Associação Mineira de Municípios, pedido de providência para que sejam realizadas ações de orientação técnica e jurídica aos municípios para uso do poder de polícia para que agentes de saúde possam ingressar em imóveis fechados, abandonados e naqueles em que for recusado o acesso para combater o mosquito a Aedes aegypti, transmissor da dengue, do zika, vírus e da chikungunya, Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Em discussão, o projeto? Não há venda, quem queira discutir. Em votação, deputado Gil Pereira? Voto sim. Deputado Amacaer? Voto sim. Arlen Santiago? Voto sim. Aprovado também o requerimento. Requerimento 7.765, que requer que seja encaminhado ao Ministério da Saúde, pedido de providência com vista à realização de consulta pública para elaboração de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas para a síndrome de Prader-Willi e incorporação do medicamento somatropina no tratamento da doença. Deputado Ione Piero, a relatoria foi favorável. Em discussão, não há venda, quem queira discutir, votação, deputado Gil Pereira? Voto sim. Deputado Amacaer? Voto sim. Arlen Santiago? Voto sim. Aprovado o requerimento. Requerimento 7.809, seja encaminhado ao Ministro da Saúde pedir informações sobre a possível situação de desabastecimento de antirretos virais para o tratamento do HIV e casos comprovados sob a expectativa de regularização do fornecimento e os fatores que ocasionaram o desabastecimento. Deputado Lucas Lasmar. O relator é favorável. Em discussão, não há venda, quem queira discutir, votação, deputado Gil Pereira? Voto sim. Deputado Amacaer? Voto sim. Deputado Arlen, voto sim. Aprovado o requerimento do deputado Lucas Lasmar. Requerimento 7.836 do deputado Adriana Varenga, que requer seja formulado votos e congratulações com a Irmandade Nossa Senhora das Dois no município de Ponte Nova pela comemoração dos seus 150 anos. A relatoria é favorável. Em discussão, não tem relatoria, não? Ah, está. Em discussão, em votação, deputado Gil Pereira, como vota? Voto sim. Deputado Amacaer? Voto sim. Eu também. Voto sim. Aprovado. Requerimento 7.856 da deputada Ana Paula Sequeira, que quer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Saúde, pedido de providência para a realização de campanha de conscientização em nível estadual acerca da atenção à saúde bucal enquanto direito de cidadania. Em discussão, não há venda, quem queira discutir, em votação, deputado Gil Pereira? Voto sim. Deputado Amacaer? Voto sim. Deputado Arlen? Voto sim. Aprovado. Alguma coisa mais? Passa a terceira fase da ordem do dia, compreende o recebimento e discussão. Compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. A presidência recebe, não será votado hoje. audiência pública para debater o novo programa da farmácia popular. Requerimento 10.089 da deputada Lohana, que quer também ser encaminhada ao secretário de saúde, pedindo informações detalhadas sobre vacina de catapora. Recebido. requerimento da deputada Lohana, requerimento da deputada Lohana para que a ministra do Ministério da Saúde informações a respeito do estabelecimento de núcleo de saúde de atenção ao transtorno autista. recebido. Da deputada Nayara Rocha, o requerimento seja encaminhado à Secretaria de Saúde, pedido de providência para a realização de um estudo sobre o número de diabetes em Minas Gerais e os insumos disponibilizados. Recebido. também da deputada Nayara Rocha, que quer saber como, da Secretaria de Estado da Saúde, como é calculada a média de consumo de caixa de tira para medição de glicose recebido da deputada Nayara Rocha, que quer também critérios e bases utilizados para diminuir a quantidade de tiras distribuídas aos pacientes portadores de diabetes mellitus. Do deputado Arlen, que estabelece as igrejas e os templos de qualquer culto como atividade essencial em períodos de calamidade pública no Estado de Minas Gerais, recebido. Do deputado Arlen, que requer audiência pública para debater o PL 1756, que estabelece as igrejas e templos como atividade essencial. Também do deputado Betão, um projeto... requer que seja encaminhado ao Ministério da Saúde e a SES a viabilizar a construção do Centro de Especialidade Médica no município de São Joaquim de Bicas. Arlen Santiago, uma audiência pública para debater a regulamentação da Lei 14.736, de 24 de dezembro de 2023, que trata de pensão especial concedida às pessoas com 11 eníases submetidas compulsoriamente a isolamento ou internação e da concessão de benefícios aos seus filhos. É um projeto do deputado Diego Andrade, que foi sancionado pelo presidente Lula e falta agora regulamentação. Recebido do deputado de Charles Santos, que quer também debater uma audiência pública para debater a campanha de setembro amarelo de prevenção à automutilação, depressão e suicídio, e para a qual seja convidada a Frente Parlamentar em defesa da família e da vida. Pronto? Não. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária. Obrigado.